Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão ainda na quarentena, gente? Aguentando firme? Espero que sim, espero que todos estejam bem, tá? Aqui todo mundo em casa tá bem, graças a Deus. Bom, dando continuidade aos tratamentos de pele, eu vou testar dois produtinhos. Na verdade, eu vou usar uma máscara que eu recebi de presente de amigo secreto, tá? E eu não conhecia, não conhecia realmente e eu só tinha ouvido falar. E eu vou testar também uma emulsão de limpeza. A minha pele tá limpa, tá? Mas você sabe que, tipo, sempre acaba ficando um pouquinho de sujeira. O que eu vou usar pra limpeza vai ser essa emulsão de limpeza facial da Make Mori, tá, gente? Ela é um demaquilante e purificador facial, com vitamina, extrato de pepino, livre de álcool, sulfatos e parabenos. Então, vai casar muito bem com o produtinho que eu vou usar, tá? É só aplicar e você pode usar pela manhã ou à noite. Aplicar delicadamente com um pedacinho de algodão, tá? E sem enxágue. Pode usar como sem enxágue. Eu vou testar sem enxágue, tá? Então, eu passei aqui e vou limpar junto com você. Nossa, o cheirinho é bem gostoso. É mesmo, tem um pouquinho de cheiro de pepino. Olha, gente, a gente fala, minha pele tá limpa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A pele tá super limpa, tá? A pele tá limpa, tá? Olha só. Tá? Então, aplicado. Esperar secar só um pouquinho antes de aplicar a máscara, tá? Gente, a máscara que eu vou usar com vocês hoje é essa máscara refrescante que eu vou estar usando hoje aqui com vocês. É essa da Avoncare, tá? A máscara refrescante de pepino e aloe vera. O que ela promete uma limpeza facial, hidratação. Ela tira impurezas, né? Deixa eu ver. Em um único passo, tá? É pra todos os tipos de pele dermatologicamente testada. Ela suaviza, refresca, hidrata, além de remover profundamente as impurezas. Então, vamos lá? Eu testei já outro dia, mas hoje eu resolvi fazer novamente porque... Porque sim, né, gente? Gente, eu adorei. Quem já usou já sabe, né? Eu nunca tinha usado. Aí, quando eu ganhei, fiquei tão feliz porque sempre eu pensava em comprar. Mas como eu não conhecia, nem conheço aqui perto de casa nenhuma consultora da Avon, Então, eu não consegui pegar no catálogo, gente. Porque só vende por aquele cataloguinho, né? Eu sempre queria uma máscara que ficasse esse efeito aqui, sabe? Olha, eu aplico sempre com esse pincel, porque esse pincel aqui da Miss Friend, gente, não é propaganda não, não é publi não. Mas ele consegue aplicar sem a gente desperdiçar a máscara, entendeu? Porque às vezes a gente aplica na mão e cola tudo na mão. Então, tipo, eu não gostava muito, não. Então... Ele é tipo aquele pão duro, né? Aquele pincel espátula pão duro, é isso? De bolo, né? Olha, gente. Eu apliquei. E vou deixar... Por quantos minutos, gente? Deixa eu ver aqui. 20 minutos, tá? Então, daqui a 20 minutos eu volto, ó lá. Passei tudinho, ó. Não ficou nada. Daqui a 20 minutos eu volto pra mostrar, tá, gente? Como ficou e eu retirando a máscara com vocês, tá bom? Já volto. Gente, já deu 20 minutos. Olha, eu não consigo nem me mexer. E eu vou tirar aqui com vocês um pouquinho, tá? Porque diz que é só retirar assim. Outra vez que eu fiz foi tirar. Só se não sei se eu fiz. Não sei se eu fiz mais coisa, mas... Aí, falou que as partes que a gente... Que sobra... Ai, que delícia, tirou. Só até umas sujeirinhas. As partes que sobram... Ai, como que eu vou tirar aqui? A gente retirou o restante aqui. Não sai tudo com água, tá? Olha... 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 Olha que delícia... Ai... Vamos, vamos... Deixa eu ver... Aqui também tem um pouco... Nossa, saiu praticamente tudo, gente. Agora eu vou lavar o rosto e já volto, tá? Gente, já lavei o rosto com água fria, né? Normal. Agora eu vou passar o meu no skin. E... Ai, quando eu for tomar banho... Eu tomo banho e depois eu vou... Ai, eu passo o creme normal. Mas, gente... Realmente gostei. Depois que eu sequei o rosto, passei a toalha só assim, né? Eu senti que a pele ficou bem... Bem levinha, sabe? E na hora que a gente aplica, ele tá secando. Dá uma refrescância mesmo. Um pouquinho, sabe? Fica. E aí a pele fica aquele estilo plastificada. Gostei bastante. Gostei mesmo. E olha... Eu acho que deixou bem viçosa, tá vendo? Com os brilhos normais, assim. Então, eu gostei pra caramba mesmo dessa máscara. E se acabar, eu vou comprar outra. Aí eu tenho que procurar uma consultora natura, né, gente? E gostei também bastante dessa emulsão de limpeza, tá, gente? Então, são dois produtinhos que eu também tô usando agora nessa quarentena. E vou colocar na minha skincare. Essa daqui eu posso usar tanto de dia quanto de noite, né? Tanto pra tirar maquiagem ou pra pré-lavagem. Que é um purificador facial. E a máscara que pode ser usada até duas vezes por semana. Então, gostei muito, tá, gente? Recomendo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Bem simples, bem rápido. E assim, uma coisa pra gente cuidar sempre da nossa skincare, né? Aproveitar que a gente tá na quarentena e não deixar o rosto, o cabelo, as unhas de lado. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.